Música Presidente da Assembleia Nacional da República Angola aprecia a sua visita a Presidente da República José Ramos Horta. Presidente da República José Ramos Horta, a sua delegação, a sua visita à Assembleia Nacional e à Luanda Angola, segunda-ne, onde continua a reafirma a cooperação entre o Timor-Leste e o Angola. No nele, o se plenário, a Presidente da Assembleia Nacional da República Angola, Louva Ramos Horta, também o nome do Premio Nobel da Paz, Nebe Makalao Visita e a Fata em Refere. Líder da Assembleia Nacional Angola Nemos, considera visita-ne, no dar gesto fraternidade entre o povo Timor-Leste e o Angola. Senhor Presidente, muito obrigada por termos o privilégio de receber a Assembleia Nacional da Angola. Visita que muito nos honra, porque é a primeira vez que acolhemos um Prémio Nobel da Paz na nossa casa. A sua presença entre nós, Senhor Presidente, serve de referência para o caminho que escolhemos, em sermos os regítimos e exígnios representantes do povo soberano, e, acima de tudo, os defensores e exigentes dos direitos humanos, o foi, desde sempre, o seu principal compromisso pela libertação do povo Timor-Leste, pela dignidade e a autonomia dos timonenses, por uma paz justa e duradoura. Senhor Presidente, faltam-me palavras para o agraciar neste dia em nome do povo de Angola. Faltam-me palavras, porque sei que sua excelência personifica uma vida inteira de entrega a uma causa nobre que move as almas de homens íntegros, de homens do mundo, que se sobrepõem às suas próprias vontades, consentindo sacrifícios incomensuráveis para personificar a humanidade. E a oportunidade, se o Estado de Ramos Horta agradece para o representante povo e a Assembleia Nacional Angola, no momento, Horta-mos reconhece que o processo de luta da libertação timor-leste-nian suramos apoio a Rússia Angola, no nosso país Irmão Sira e a Cplp, no nosso Sira-se lutando. Não teria acontecido sem a solidaridade internacional, não teria acontecido sem o compromisso de países como Angola, Cabo Verde, Inairissal, Moçambique, Santa Média, Portugal e Brasil. Não teríamos conseguido sem a inspiração de Agustinioneta, tanto dos líderes angolanos e também dos países da língua portuguesa. E a discurso, né, Horta-mos explica estabilidade política e rai-laran no mos política externa timor-leste-nian e a nível regional no global. Adérito Ximenes, Ximen.